Amarei, amarei que me leva Amarei, amarei que me leva Vou pular as sete ondas Vou eçar pra mamãe mandiar Lá no fundo do mar tem segredo Tem segredo, eu vou pro mar Amarei, amarei que me leva 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 Vou pular as sete ondas Vou eçar pra mamãe mandiar Lá no fundo do mar tem segredo Tem segredo, eu vou pro mar Amarei, amarei que me leva 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 Vou pular as sete ondas Vou eçar pra mamãe mandiar Lá no fundo do mar tem segredo Tem segredo, eu vou pro mar Amarei, amarei que me leva Amarei, amarei que me leva Amarei, amarei que me leva Vou pular as sete ondas Vou eçar pra mamãe mandiar Lá no fundo do mar tem segredo